Guerra declarada, é isso? Com artilharia pesada, viu, professor Lourenberg? Mas eu até divido esse destaque aqui em três partes. A primeira, conselheiro alerta que liminares do Tribunal de Contas do Estado invadem competência da Justiça. Durante um debate sobre um processo que decidiu pela revogação de uma medida cautelar, nessa semana, o conselheiro do Tribunal de Contas, Guilherme Maluf, referendou a preocupação do conselheiro substituto, Luiz Carlos Pereira, ao avaliar o excesso de medidas cautelares concedidas pelo órgão de controle externo. E aí, o que eu destaco aqui é o seguinte, essas medidas cautelares, estas liminares, elas, na grande maioria, na grande maioria, foram concedidas, foram concedidas pelos conselheiros substitutos. Qual é o objetivo da concessão dessas medidas cautelares, na maioria delas? O objetivo é o seguinte, é evitar vícios de licitação, direcionamento de concorrência pública, superfaturamento, desvio de recursos públicos. Aí, o que se coloca é o seguinte, olha, o Tribunal de Contas está invadindo a competência da Justiça. Bom, mas e aí? Vai esperar a Justiça tomar essa decisão? Vai esperar o problema acontecer? Vai esperar o produto ou serviço ser superfaturado? É quando se pode conceder uma medida cautelar, falando, olha, espera aí, vamos corrigir isso daqui, antes de vocês continuarem com essa licitação. Porque aí é o seguinte, dá para evitar, dá para evitar não só desperdício, como desvio de milhões e milhões de dinheiro público, como nós sabemos que já aconteceu muito aqui em Mato Grosso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto, o segundo ponto, dentro desta temporada de caça, o segundo ponto é o seguinte, conselheiros interinos são proibidos de votar para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. É que os deputados estaduais aprovaram em primeira votação uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que propõe que conselheiros afastados, olha aí, olha aí, possam votar e serem votados para a composição da mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado. Eles estão afastados pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, em função da delação do ex-governador Silvão Barbosa. Aí vão falar, ah, mas não tem denúncia nenhuma contra eles. Mas espera aí, eles estão afastados do Tribunal de Contas por uma medida judicial de um ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro. Pois bem, com a aprovação, houve a mudança, professor Inayara, no parágrafo terceiro e acréscimo ao parágrafo quinto, no artigo 49 da Constituição Estadual, que normatiza a composição do Tribunal de Contas. E aí ficou assim, na eleição da mesa, vou tentar ser bem didático, ok? Na eleição da mesa diretora do Tribunal de Contas, somente os conselheiros poderão votar e ser votados, ainda que em gozo de licença, férias ou afastamento legal, consta no texto da proposta de emenda constitucional. Já no parágrafo três, fica estabelecido que apenas conselheiros titulares poderão ocupar a presidência e a vice-presidência da Corte de Contas aqui do Estado de Mato Grosso. Então, fica combinado assim, fica combinado assim. Pelo que foi aprovado, os conselheiros interinos são proibidos de votar para a presidência. É isso? Então, é o seguinte, quem não pode ser votado, também não pode votar, não é, professor? Ou seja, eles estão fora da eleição do Tribunal de Contas do Estado, pelo que foi aprovado lá pela Assembleia Legislativa. Ainda vai ter a segunda e a terceira votação, mas essa aqui é a primeira votação, que já dá indicativo do que vai vir depois.